Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou gravando aqui num cenário novo, mas como vocês podem ver, eu estou dentro de um carro, eu fui dar uma caminhadinha, uma relaxadinha aqui no campo e por isso que eu estou assim, com esse cabelo sujo, de óculos, sem maquiagem, né? Então, com os óculos assim, só para disfarçar, para vocês não terem que lidar assim com tamanha palidez, né? Nós estamos agora, nós entramos agora na primavera, então o sol está começando a voltar hoje, por exemplo, está um calorzinho muito bom, mas tivemos aí um inverno bem rigoroso, então a pessoa está ainda pálida, né? Então espera e verão, se Deus quiser, quando tudo melhorar, para a gente pegar uma corzinha. Mas para a gente não sair muito aqui do assunto, hoje eu resolvi gravar um vídeo diferente para vocês, né? Falando sobre alguns pontos que eu sentiria falta se eu fosse embora de Portugal hoje. Então eu estava pensando assim, né? Tipo, já tem sete anos praticamente, que eu moro fora, né? Vai fazer em maio sete anos que eu moro fora, já tem quase cinco anos que eu moro em Portugal, então eu morei primeiro dois anos e meio lá na Irlanda, depois eu vim para Portugal no finalzinho de 2016, então já são quase cinco anos aqui, já é bastante tempo, então já deu para me acostumar bastante aqui com o país, com a cultura, e tem muitas coisas que hoje em dia até eu me identifico um pouco mais aqui do que lá, e justamente pela convivência, pelo tempo, muitas coisas a gente vai esquecendo, a gente vai se adaptando também, né? Então é normal quando a gente muda para um lugar novo, mesmo dentro do próprio país, né? Às vezes dentro do próprio país tem muitas diferenças, tem algumas características próprias, né? Daquela região, então a gente ia acabar por pegar, por morar e por conviver muito tempo, né? Então eu estava pensando assim, meu Deus, se eu fosse embora, se eu estivesse por algum motivo, embora de Portugal hoje, o que eu sentiria falta? E eu listei, e eu vou dizer para vocês hoje, mas antes disso, já verifique se você é inscrito aqui no canal, então vem aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, se você é inscrito, ative o sininho para poder continuar acompanhando os vídeos aqui no canal, onde eu falo um pouquinho sobre Portugal, sobre minha vida aqui, e em breve, se Deus quiser, voltaremos aí com os vídeos de viagem, quando tudo melhorar, não é verdade? Então vamos lá, a primeira coisa que eu sentiria muita falta, se eu fosse embora de Portugal hoje, parece clichê, obviamente, né? Todo mundo fala isso, mas é a pura verdade, que é a segurança. Principalmente eu, né? Que venho do Rio de Janeiro, sou fluminense, né? Mas eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, então eu convivia com esse medo diário. Então eu sempre saía com dois carteiros, no ônibus, com dois celulares, um para mim e um para o bandido caso me parasse. Então essa vida de medo, essa vida de não saber o que poderia acontecer, de sair de casa, de não saber se eu voltaria, né? A realidade é essa. Eu não conseguiria, eu acho, mais conviver com isso. Isso foi um dos pontos muito difíceis para mim também, quando eu passei os seis meses no Brasil em 2019. E sem sombra de dúvida, essa é a primeira coisa que eu sentiria muita falta de Portugal, é andar tranquilamente na rua, poder usar o meu celular tranquilamente, usar câmera, né? Fazer vlogs, fazer vídeo na rua sem nenhum tipo de preocupação. Claro que Portugal não tenha violência, não tenha assalto, nem nada disso. Principalmente você vai numa Lisboa, dá vida um porto no centro da cidade, que são cidades mais movimentadas, com mais turistas, com mais pessoas. Obviamente você tem que ter cuidados especiais também, mas de modo geral, é um país muito seguro, principalmente quem vive mais no interior e tudo mais. Então, essa segurança, sem sombra de dúvida, é o top one do que eu sentiria falta aqui de Portugal. A segunda coisa são as estações muito bem definidas, e a gente sente isso, a gente vê isso acontecer, isso é muito surreal. Porque para mim, quando eu morava no Rio, não vou falar assim do Brasil inteiro, porque, sei lá, vai que em algumas regiões é um pouco diferente, mas eu acho que esse ponto é no Brasil inteiro. A gente não vê muito a diferença das estações, né? E aqui em Portugal a gente vê muito isso, muito mesmo. Por exemplo, agora, a gente entrou recentemente na primavera, e a gente já vê o sol começando a sair, o sol começou mais fraquinho, já está começando a esquentar. O cheiro, gente, na rua, das árvores, das folhas, é surreal. Você sente cheiro de jasmin em tudo quanto é canto. Estava caminhando, passando ali por baixo de umas árvores, um cheiro maravilhoso. Então a gente começa a ver realmente as estações, né? Então quando vai começar a vir o verão, o sol começa a esquentar mais. Quando já está começando o outono, já começam as folhas caírem, a gente já começa a ver aquelas folhinhas mais sequinhas no chão. Aí depois o inverno, já não vê mais as folhas, já são as árvores completamente secas. Então a gente é muito nítido essa mudança de clima, de estação, de paisagem. Então acho bem bacana. Eu, a minha preferência, são as meias estações. Então a gente entrou agora na primavera. Eu amo a primavera e também amo muito o outono. Justamente porque são estações mais equilibradas. Eu sou uma pessoa mais equilibrada e não gosto muito das meias estações. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar tudo, né? Que Deus nos deu. Então aqui em Portugal eu consigo aproveitar bastante aí todas as estações. E não é nada tão exagerado. O frio é frio, mas não é tão frio quanto outras regiões. O verão é muito quente. Mas é um quente também ok. É um quente muito parecido com o Brasil, mas é um pouquinho mais seco. Enfim, essa com certeza seria aí uma das coisas que eu sentiria falta também. A terceira coisa tem muito a ver também com o meu trabalho, né? Porque eu trabalho com a internet. Preciso da internet para poder não só estudar, não só fazer os meus posts, mas principalmente para subir vídeo. E para subir vídeo, né? Para fazer upload, fazer download. Também a gente precisa de uma boa velocidade de internet. Uma boa qualidade de internet, não é verdade? E aqui eu tenho uma internet muito boa. Aqui eu subo vídeo, às vezes assim, em 5 minutos, dependendo do tamanho do vídeo. Às vezes em 3 minutos eu tenho o vídeo todo subidinho no canal. E o tempo que eu estava no Brasil, né? Em 2019, né? Eu falo principalmente depois que eu comecei o canal e tudo, que eu continue alimentando o canal lá no Brasil, eu senti muita dificuldade. Às vezes demorava muito tempo, demorava muitos minutos, às vezes horas para conseguir subir um vídeo no canal. Então, a qualidade da internet não é tão boa quanto aqui. Pelo menos a internet que eu usei, né? Tanto na casa de familiares, quanto na casa que eu fiquei lá em Interô e tudo mais. Então, eu não sei na sua região, pode ser que de repente onde você mora e tem uma internet melhor. Claro que depende também do plano que você contrata, também depende da operadora, tudo isso. Mas eu acho que pelo menos aquilo que eu ouço, né? De muitas pessoas falando que não tem tanta qualidade. Mesmo se você paga muito caro numa internet que não tem tanta qualidade. E aqui não. Aqui a internet é muito mais acessível. Você paga um valor muito acessível, né? Nada sobrenatural. E qualquer pessoa, por mais que não trabalhe com a internet, queira a internet para coisas básicas, assistir um vídeo, entrar no Facebook, tem acesso a uma boa internet, uma boa qualidade de internet. Então, isso é muito bacana e definitivamente sentiria muita falta. Para mim, seria bem complicado, principalmente para eu subo vídeo e trabalho com a internet. A quarta coisa tem relação com as diferenças sociais. De modo geral, eu acho que aqui na Europa, você não vê tão nitidamente essas diferenças tão gritantes como se vê no Brasil. Tem sim. Tem pessoas muito ricas, tem pessoas muito pobres, tem mendigos, tem pessoas miseráveis, infelizmente, né? No mundo todo e também não seria diferente em Portugal, não seria diferente na Europa, né? Portugal tem, tem pessoas que moram na rua, infelizmente, tem pessoas sim que são pobres. A gente vê agora, né? Mais nitidamente, na pandemia, por exemplo, as pessoas que... As crianças, por exemplo, que estão tendo aulas online, muitas crianças não têm acesso à internet, muitas crianças não têm acesso ao computador. Então, às vezes, a gente pode ter essa falsa impressão, né? Ah, não, porque na Europa é tudo bom, tudo funciona, todas as crianças têm acesso à internet e tal. Tem países que têm ali um cuidado melhor com isso, né? Que praticamente toda a população tem acesso à internet, eles garantem esse acesso à internet, mas não é todo o país. Em Portugal também não é diferente. Muita gente tem sim acesso à internet, muita gente tem sim acesso a computadores, mas nem todos. Tem famílias também pobres, tá? É que precisa de ajuda do governo e tudo mais. Mas, essa diferença social não é tão gritante quanto no Brasil. Eu acho que existe muito mais as pessoas que estão ali naquele meio do que as pessoas que estão ali nos dois extremos, né? Então, qualquer pessoa que tenha um trabalho comum, um trabalho normal, tem a possibilidade de ter acesso a muita coisa que, de repente, no Brasil, só pessoas que têm realmente muito dinheiro teria acesso. Então, acesso a alguns tipos de eletrônicos, a roupas de marca, a viagens internacionais, por exemplo. Não precisa ser rico aqui para você poder ter acesso a esse tipo de coisa, né? E entra também, né, num outro ponto também, que seria o poder de compra. O poder de compra aqui é muito maior do que no Brasil. Mesmo quem ganha pouco, mesmo quem ganha o mínimo, ganha um pouco mais do que o mínimo, tem um poder de compra muito melhor, né? Então, pessoas que ganham o mínimo, um pouquinho mais do que o mínimo, claro que depende da estrutura familiar, obviamente, mas normalmente conseguem viver, pelo menos com o básico, pelo menos com aquilo que é justo, né? Eu acho que o salário mínimo deveria ser isso. Pelo menos te dar o mínimo da sua necessidade. No Brasil, a gente não vê isso. Um salário mínimo com o preço da comida, com o preço de tudo. Eu não vejo nem a possibilidade da pessoa comprar comida do mês para a família. Quanto mais pagar contas, pagar aluguel, né? Tudo isso eu acho muito injusto, de modo geral. E o poder de compra aqui, ele realmente é muito maior, né? Então, acho que essa seria também uma outra coisa que eu sentiria muita falta aqui, né? Ver que as coisas são um pouquinho mais justas, um pouquinho mais justas. As pessoas têm um pouquinho mais de acesso. Não precisa ser rico para ter acesso a certas coisas. Eu acho que todas as pessoas têm de querer ter aquilo que quer, né? Não é preciso, de repente, se matar, não é preciso trabalhar anos e anos e anos para poder conquistar uma coisinha, sabe? Eu acho que certas coisas são muito injustas. Então, isso com certeza eu sentiria bastante. E por último, aqui na minha lista, né? Eu sentiria muita falta, muita falta de viajar. A facilidade que se tem aqui de viajar, né? A gente está na Europa, então a Europa é muito pequena comparada ao Brasil. Os países são menores, então a facilidade de distanciamento, a facilidade de preço, as promoções que tem de voos, né? Facilitam muito esse nosso deslocamento, tanto entre países quanto mesmo dentro do próprio país, né? Então, você viajar de Portugal, de norte a sul, é muito mais fácil, né? Então, sei lá, sete horas, oito horas, dependendo aí de como você vai, você consegue ir do sul ao norte de Portugal, que é um país bem pequeno, né? Eu consigo, em uma hora e pouca, estar na Espanha, na fronteira de Portugal com a Espanha. Ainda se eu quiser ir de carro, ainda consigo ir para a França, ainda consigo ir, de repente, para a Holanda, eu consigo ir para a Alemanha, são um pouquinho mais de horas, mas eu consigo também fazer essas viagens de carro. Se eu não quiser fazer de carro, se eu não quiser fazer uma world trip, eu consigo algumas promoções, por exemplo, com a Ryanair, com algumas companhias de low cost, para outros países pagando muito pouco, de repente, pagando menos de 100 euros. Já peguei quando eu morava na Irlanda, né? Normalmente tem um pouco mais de promoção e é um pouco mais barato, já peguei uns 10 euros, já peguei uns 20 euros para outros países. Então, essa facilidade de viajar, né? É muito bacana. A gente não precisa ir de visto, de poder, você andar tranquilamente dentro de todos os países da Europa. Então, isso acaba por facilitar. E essa distância que o Brasil tem, né? Na maioria dos países, não na América do Sul, obviamente que não, na América do Sul sim, mas para fora, né? Para você ir para os Estados Unidos, para uma Europa, para uma Ásia, é tudo muito mais longe, muito mais caro, consequentemente, né? Quando você tem essa distância, é maior, obviamente, que o valor do preço, né? Por exemplo, o voo, que é só um dos itens que você precisa, vai ser muito mais caro. Então, o total da sua viagem acaba por ser bem mais caro. E, ainda consequentemente, em relação a isso, o valor da moeda, né? Que não é valorizado. Então, você vai pagar uma viagem em reais. Então, você vai pegar uma viagem em euro, em dólar. Você vai ter que converter em reais e isso vai ficar muito mais caro. Diferente da gente, né? Que a gente está na Europa, a gente vai viajar para outro país na Europa. Alguns países, obviamente, que não tem a moeda euro, mas a maioria tem a moeda euro. Então, a gente está ali na mesma moeda. Então, fica muito mais fácil, muito mais barato de viajar, diferente de quem vem do Brasil e ter que converter para o euro, que, hoje em dia, está quase sete reais. Está um absurdo, está muito caro. Então, acaba por complicar, né? Então, é isso, gente. Eu acho que o vídeo está bem longo. Eu separei algumas principais coisas que vêm na minha mente quando eu falo se eu saísse de Portugal hoje, o que é que eu ia sentir falta? Definitivamente, eu ia sentir falta de todos esses itens aqui. E isso não quer dizer que o Brasil é pior, o Portugal é melhor, nem nada disso. Acho que também é questão de costume, questão daquilo que eu gosto, daquilo que eu me identifico, né? Então, o Brasil tem muita coisa bacana, tem muita coisa, né? Também, que é melhor do que aqui, que é melhor do que aqui em Portugal, que é melhor do que em vários outros países. Então, é uma questão mesmo de gosto, é uma questão de momento, né? Nesse momento, não é a minha vontade de voltar. Nesse momento, eu sentiria realmente muita falta. Para mim, seria muito complicado conviver sem essas coisas que eu tenho aqui em Portugal. Mas, a gente nunca diz nunca, né? O Brasil continua sendo o meu país, o Brasil continua estando no meu coração, né? E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez desculpa aqui pelo look da pessoa parecer assim, mas a gente está em pandemia, a gente está em quarentena, a gente se esforça, né? Eu, pelo menos, dou aí o meu melhor para tentar trazer o conteúdo para cá. Como eu falei para vocês, ainda estou me readaptando, né? Aos conteúdos, a esse tipo de vida. Precisamente por não poder trazer vídeos de viagem, que é o meu foco no canal. E eu gostaria que fosse ainda mais o foco do canal. Mas, pronto. É o que temos por agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha. Nos vemos, então, em um próximo vídeo. Um grande beijinho para vocês. Adoro vocês. Tchau. Tchau.